Oi, tudo bem, nosso carinho de vídeo, o filme a passar na Rede Globo, no cinema especial, é? Animais Fantásticos e os Crimes de Grindelwald É um filme a passar no cinema especial na Rede Globo, nesta quarta-feira O filme é 2018, é um filme de aventura e fantasia No L que nesse filme tem o Johnny Depp, sou muito fã dele, eu trabalho de Pirata do Caribe, Johnny Depp E está nesse filme Animais Fantásticos e os Crimes de Grindelwald Esse filme é 2018, é um filme que foi feito nos Estados Unidos e no Reino Unido O filme tem uma crítica no site Rotamator, é um site crítica 36% que o filme tem uma crítica Esse é o segundo filme da franquia Animais Fantásticos, Fantasy Best 3 Vai ter o terceiro filme em 2021, Fantasy Best 3 O primeiro filme foi Animais Fantásticos, a onde já habitam, foi em 2006 o primeiro filme Nerds Pescamada, reencontra os queridos amigos Tina e Godetain E Queen, Godetain e Jacob com as kids Ele, recrutado pelo antigo professor em Hogwarts O alvo, o alvo duro do Bredore, para enfrentar o terrível bruxo das trevas Galefsh Gideorj Que escapou da custódia de Mascuts, o congresso de mágicos nos Estados Unidos E o MC seguidores dividindo o mundo entre seres magos, sangue puros e seres não mágicos O filme contou com um orçamento de 200 milhões E o filme recadou 653 milhões, que foi uma ótima bilateria O filme foi indicado a melhor efeitos visuais A melhor direção de arte Melhor figurino, melhor filme de fantasia Melhor design de produção Melhor efeitos visuais Melhor simulação de efeitos em longa Forrest realista Melhor filme de fantasia E o filme ganhou o Good, Good, Trillers Awards Melhor aventura de fantasia Venciva Animais Fantásticos Os crimes de Gideorj 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 Animais Fantásticos Os crimes de Gideorj É um filme passando cinema especial Na Rede Globo Nesta quarta-feira que você gostou Curte aí Até a próxima Tchau Poder de Raio Esses raios vão te derrotar, Senhor O quê? Raios? Raios? Tudor Seus raios não me acertam Eu sou muito mais rápido agora Eu sou um velocista muito rápido Vou te acertar, Tudor Seu poder é muito fraco Meu depil É muito da hora Você nunca vai me derrotar Você nunca vai me derrotar Ei, irmão Tu tremei meus poderes Irmão Oscar Smith Eu vou ser maior Vou ser mais forte que você Tu tremei meus poderes Beijo, amigos Seus poderes vão ficar mais forte que você Irmão Oscar Smith Eu sou o super hero e mais forte Irmão, você não me alcança Eu sou muito mais rápido Eu sou o super hero e mais forte Irmão, você não me alcança Irmão Espera Vou te acertar, irmão Irmão, seus poderes estão fracos OK Irmão, eu vou te acertar isso Não vai me acertar esse copo não, né? Irmão, o que você está fazendo? E aí, Sam? Tem novos poderes Eu posso abrir portais Eu não vou deixar em todos os lugares que eu quero Você não vai deixar E é você sim Eu vou te acertar, Tudor Errou Vou tentar de novo Te acertei, Tudor Sua defesa não vai suportar meu ganho de poder Certo Eu consegui defender Sua defesa é muito fraca Com esse novo poder Você... Com esse novo poder Você não vai... Consigo defender Aham 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 Você não aceitou Tudor Você tornou o poder do Caio Errou Irmão Irmão O Tudor Tem poderes De abrir portais Viajar para todo lugar que eu quero Quer Irmão Eu também vou ter que... Você vai ter que me dar poderes também de abrir portais Poderes Poderes Já vi portal Tá Vou te dar poderes então Agora Você tem Novos poderes irmão Sem Agora você pode abrir portais Pronto Hum Legal Tem certeza? Tem certeza? Consegui Consegui Agora vou ter que ir atrás do Tudor Agora eu poderei ir atrás do Tudor Tudor